Antes do vídeo, uma mensagem para você que acompanha o canal, mas ainda não é inscrito. Inscreva-se em nosso canal. O Radar do Vale TV conta com você. Um acidente envolvendo um caminhão e um veículo Fiat Strada terminou na morte de uma mulher e deixou um caminhoneiro gravemente ferido. O acidente aconteceu na rodovia Assis-Chateaubriand, a SP-425. A colisão foi próxima ao trevo do Clube de Campo, em Guaíra, por volta das 7 horas da manhã desta quarta-feira, 16 de agosto. Segundo informações, uma mulher dirigia a Fiat Strada e seguia no sentido Barretos, a Guaíra, quando, na altura do quilômetro 62 da rodovia, ocorreu a colisão com um caminhão de Monte Alto que trafegava no sentido contrário. Com a força do impacto, o caminhão chegou a capotar as margens da rodovia, enquanto a Fiat Strada ficou completamente destruída. Quem conduzia a Fiat Strada era a Lorraine Cristina, de 40 anos. A condutora ficou gravemente ferida. A vítima foi socorrida pelo SAMU, porém, devido à gravidade dos ferimentos, ela não resistiu e morreu no pronto-socorro. O motorista do caminhão sofreu ferimentos graves. Ele também foi encaminhado ao hospital. As causas do acidente estão sendo apuradas pela polícia. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL